...de uma pessoa muito especial, lá de Águas de São Pedro, e ela tinha um cavalo que chamava... Como é que chamava o nome do cavalo mesmo, caralho? Tá na ficha aí, esqueci o nome do cavalo, tá aqui, esqueci o nome, tá aqui... O cavalo chamava Felipe, não, o cavalo era um safari, é... Então a Dona Elayne, conheci a Dona Elayne nesta semana, aí Águas de São Pedro, uma família maravilhosa, com seu esposo Jorge e o seu filho Jorginho, que são os donos do Aro Bela Vista, em Águas de São Pedro, é... E aí o que acontece, ela era dessas campeã, que faz essas provas de tambor, porque esse cavalo bonito... E aí, ela ganhou muitas, muitas, é... Muitas provas, com esta cela e com um cavalo safari, que é um garanhão bonito... E aí, no aniversário dela, conhecendo ela pela primeira vez, eu falei, não tenho nada pra te dar... Dei uma imagem de Nossa Senhora pra ela e dei um cinto meu que eu uso, que usava no show, dei pra ela... E ela disse, já que o senhor foi tão desprendido, eu vou te dar uma coisa que eu nunca imaginei dar pra ninguém... E aí deu pra mim de presente a cela, que ela ganhou várias provas desse cavalo... Então eu queria que vocês aplaudissem a Dona Elayne, que é a mãe do Jorginho, seu esposo Jorge... Aí de Águas de São Pedro, é... Tá aqui, muito bonita a tela, a tela não, a cela... O que que você tá rindo, São? Hein? Solta a música aí, que eu vou sentar aqui na cela... E aí... Vamos lá... De novo... Vai lá... Solta... Fique ligadinha que nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já já, hein? Fique ligadinha que nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já já, hein?